Nós nos encontramos aqui em frente ao posto de combustível São Pedro, onde você pode analisar pelas imagens Daniel Cordeiro, ônibus transitando por esse certo local e motocicletas também. Mas a pergunta que não quer calar, esse reajuste que foi feito de 20 centavos pela Petrobras impactou o bolso do cidadão brasileiro? É o que vamos acompanhar se esse reajuste fez um impacto no bolso do cidadão brasileiro. Nessa terça-feira, vinculou a notícia do reajuste de 20 centavos feito pela Petrobras. Essa notícia impactou e fez com que a população se espantasse. Quem tem seu veículo, quem tem sua motocicleta se espantou. E principalmente quem necessita e utiliza a motocicleta ou seu automóvel para trabalhar, como os ubers e taxistas. Vamos acompanhar agora o relato da população relacionado a esses 20 centavos de reajuste. Nesse exato momento, estamos com o Nonato Neopauliceno. O que é que o senhor acha desse reajuste de 20 centavos que teve pela Petrobras? Mas é muito complicado porque o combustível já é caro. Ele dá reajuste de 20 centavos, 20 centavos, é 20%? 20 centavos, é. Aí fica mais ruim para a gente, né? A gente que trabalha com veículo que precisa abastecer todo dia, vai ficar bem complicado.